Então agora estamos fazendo a raspagem, já compactou uma vez então? Compactamos duas vezes já, vamos compactar a terceira daqui Vamos fazer quanto? Uns 8 centímetros de contrapiso né Marcos? 8 centímetros 8 centímetros, então beleza Então aqui nós estamos fazendo uma vissoria hoje Verificando como é que ficou a parte da alvenaria Combinando aqui uma situação boa Vai ter uma parte de recobrimento aqui acima de 3 centímetros Praticamente de 5 a 6 centímetros de lateral Mas aqui nós temos 14 ferro de 16 milímetros Olha a posição dos ganchos aqui ó, tá vendo? Tudo dentro do projeto estrutural, pelo Ibérico Não ficou nada fora da norma Vários pilares aqui tiveram ferragem de 16 milímetros Em função da alvenaria ser de espessura de 14 Então o pilar ficou com uma certa esbelteza né Em relação ao pé direito, quer dizer 4 metros de pé direito Salão comercial Então temos essa situação pra se levar pra frente Olha aí ó, cenário da escada ali Salão Arrumando aí um pouco a questão do piso Pra ficar Toda a espessura do piso tem que ser regular Não pode ter variações de espessura não Vai ser dilatado aqui depois Pra não ter comprometimento né Essa aqui é a fase de evolução das alvenarias Estou registrando esse momento aí Pra nós não deixar Aqui é um poço de luz, ó Poço de luz importante Onde nós temos janelas altas né Duas janelas altas e a janela do banheirinho debaixo da escada Aqui temos dois banheiros acessíveis no fundo Ali deixou pra trás a janela mas já está corrigindo As vergas e tudo Então aqui nós estamos revisando o projeto arquitetônico Muito cuidado né Pra que seja viável né Aqui foi feita a possibilidade de divisão Mas provavelmente o salão vai ser unificado E não vai haver essa questão de fazer divisória nesses pilares não Tranquilo